Não sabemos muito do que está acontecendo, mas podemos descobrir que Staya é uma ilha onde as mulheres lutam pela sobrevivência. As mulheres geralmente são mais velhas, exceto nossa recém-chegada, Jay, que está na casa dos 30 anos. Descobrimos que ela tem menopausa precoce, o que muda nossa compreensão sobre quem é enviado para a ilha. Escrito por Chrissy Williams, o quadrinho na maior parte segue uma batida e um caminho familiares. A abertura coloca os leitores no meio da batalha com personagens desconhecidos e um no centro das coisas que não sabe o que está acontecendo. Um aliado é encontrado e de lá somos levados a uma base onde as conversas de chapéus vermelhos circulam e o debate se alastra sobre nosso misterioso protagonista. Não é nenhum segredo que a sociedade tende a enfatizar demais o aspecto de ter filhos das mulheres. Com demasiada frequência, as mulheres são reduzidas à sua viabilidade, como incubadoras ambulantes, para a próxima geração da humanidade. Em Golden Reis de Rich Tag 1, vemos essa ênfase levada ao extremo quando mulheres que não podem ter filhos são mandadas para esta ilha. Escusado será dizer que a maioria das mulheres parece estar em seus anos dourados. A única exceção que vemos neste livro é o personagem principal da história, Jay. Aparecendo mais ou menos em seus trinta e poucos anos, Jay acabou de chegar à ilha e já presenciou algumas coisas horríveis. Felizmente para ela, ela é resgatada da morte certa por um dos, poucos ocupantes sanguinários da ilha. Uma vez que Jay é levada para sua nova casa, Golden Reis de Rich Tag 1 passa algum tempo levando ela e o leitor a conhecer os meandros da ilha, bem como porque Jay está aqui. As senhoras que acolheram Jay são em grande parte da variedade que você esperaria encontrar na ficção. Você tem aquele que constantemente comenta a linguagem de todos para aquele que está cansado demais das fraquezas dos outros. A única que se destaca um pouco é Rose, e ela é o músculo do grupo. Apesar de algumas das personalidades serem um pouco previsíveis, o livro, no entanto, faz um bom trabalho ao dar ao seu elenco alguns momentos fortes para permitir que o leitor se apegue a eles. Suas lutas geralmente os tornam bastante simpáticos, e a escrita lhes dá um pequeno empurrão adicional para ganhar a compaixão do leitor. Enquanto o livro faz um trabalho sólido de apresentar o leitor ao seu elenco e entregar alguns momentos cativantes com eles, foi muito lento para colocar seus ganchos em mim corretamente. Se este é o ritmo que o livro vai continuar, eu sinto que ele vai lutar. No entanto, se ele conseguir fazer seu enredo funcionar um pouco mais suavemente agora que a configuração está fora do caminho, problemas futuros podem ter uma história única para contar aqui. Também muda a narrativa de muitas maneiras. Centra-se na utilidade das mulheres quanto à sua capacidade de ter filhos. Isso diz muito sobre o mundo do lado de fora, e sugere o que pode estar acontecendo. Isso muda nossa leitura como útil, passando da idade e da capacidade de funcionar para algo totalmente diferente. A arte de Lauren Knight é ótima. Com cores de Sophie Dodson, sapatilhas de Shani Hanna, Kui, e Lettering de Becca Carey, O quadrinho é cheio de personalidade. O design de cada personagem nos diz muito sobre quem eles são, e que papel, eles têm no grupo. Há também muitos detalhes na arte que nos fala sobre o mundo. Podemos ver como essas mulheres sobrevivem e como são suas vidas. Também nos diz o que eles usam no dia a dia nos dando detalhes de um mundo em que vivem. Golden Rage Hitch Tag 1 é um começo familiar, mas sólido. O conceito pode ser algo que já vimos. Mas os detalhes da estreia parecem um mundo real, e nos dão muito mais do que apenas a batalha e a sobrevivência. Este é um grupo que já existe há algum tempo e tem história aqui. Como Jay, somos bem-vindos e deve ser um passeio selvagem.